O que seria o presente de dia das mães da Alice e do Arno? É tão bonita. Isso é uma orquídea? É, porque você é a mãe melhor que dá. Aonde você aprendeu a fazer isso? Ah, hum, eu costumava fazer para o Papyrus. Era o único jeito que eu conseguia fazer ele comer quando era pequeno. Sans, você é mesmo um doce. Ah. Uau. As estrelas são lindas. É? Sabe quem é mais lindo? Sim. Você. Toma essa, docinho. Ah, tá vazio. Tá tudo bem, sonzinho. Hum? Eu tô aqui.